Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de PKXD! E hoje, minha gente, eu vou presentear vocês com um código, um código do passe-prêmio do festival PKXD. Uhul! 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 Olha lá! Pera aí! Pera aí! Olha com assustador! Gente, já sério que eu já vou começar comprando? Bora lá! Vamos comprar! Eu quero comprar, na verdade, esse pé de coringa aqui. Porque, né, ele é super fashion, super diferentão. Beleza! Mas agora mesmo, eu quero ver aqui, ó... Calma aí, garota! Calma aí, garota! Olha só! O passe-prêmio é esse aqui. Vocês ganham essa roupitia maravigold, luvinhas e tudo mais, roupitias, o óculosinho, a bota, a capa maravigold, mais uma plataforma aqui pra tirar fotos e fotos e fotos. Isso é sensacional! Então, aguardem que daqui a pouquinho eu dou o código pra vocês. e vocês vão poder voar, ó, flutuar pelo universo PKXD. Que chique, né, galera? Que chique! É chique! É chique! A roupitia é chique! É chique! É chique! A roupitia é chique! E sabe pra donde que eu quero ir agora, neste momento? Vão voando! Vão me voando, vão me voando, vão me voando, que eu quero ir lá pro mundo. Voa mais, garotinha! Porque essa roupa aqui é fantástica! E voa, e voa, e voa! E quem conseguir digitar o código primeiro, ganha o passe premium do festival no PKXD. Festival Fashion. E olha só, então abram já o site que tem aí, né, o link na descrição do vídeo. E no último vídeo eu queria participar disso daqui, né? Esse evento vai dar no que falar. Vai estar em todas as capas de revista. Ufa! Deu trabalho organizar o Fashion Festival, mas ficou incrível! Com certeza! Incrível, incrível, incrível! E olha só, o que o robô vai falar pra gente aqui? Fashion Star. Monte seu visual fashion e ganhe primeiro lugar com maior número de pontos por votos. Hummm... Ai, eu quero participar! Como é que a gente faz? A gente entra ali... Ok, vamos entrar! Quatro, três, dois, um... E a gente já tem que... Você sabia? No final você pode comprar as roupas que montar durante o jogo. Tá bom, peraí, calma, que eu vou tentar montar um look maneiro. Só que eu sou meio... Ai, meu Deus! Esperando a dos jogadores. Eu tenho um pouco de dificuldade. Um pouco de dificuldade. Um pouco de dificuldade. Meu Deus, de montar roupas e looks incríveis. Mas bora lá. Ai, meu Deus! Férias na fazenda? Ai, socorro, 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 socorre! Meu Deus, que roupa que vai ser de fazenda, minha gente? Cadê roupa de fazenda? Aqui! Esse aqui, parece roupa de fazenda. Agora eu preciso de uma calça. De uma calça, de uma calça. Cadê calça? Cadê calça? Gente, isso aqui é muito bom. É muito legal, hein? Gostei. Cadê o chapéu de fazenda? Meu Deus do céu, eu preciso de um chapéu de fazenda. Eu preciso de um chapéu de fazenda. Um chapéu de fazenda. Um chapéu de fazenda. Pelo menos um boné eu acho que serve, né, gente? Vamos pegar um boné aqui. Pegar um boné. Corre, garota! Corre, garota! Você pode ficar pelada, não. Você tem que colocar uma calça. Meu Deus do céu! Cadê a calça? Aqui, calça tá aqui. Depois a gente bota a bota. Vamos pegar uma calça jeans, alguma coisa desse tipo. Porque, né? Aqui, este aqui, ok. Agora uma botina. Porque a gente tá de férias, mas a gente também quer andar de cavalo. Cadê a botina? Ai, Jesus, amado. Não me deixa fazer isso. Aqui, as botinas aqui, gente. Mas eu tinha que colocar alguma coisa. Olha só, eu vou botar uma botina fashion. Tudo bem que... Porque assim, ó, fazenda fashion, tá legal? Agora eu quero colocar cabelo. Cadê cabelo? Cabelo, cabelo. Ai, eu quero colocar uma mochilinha também. Porque, né, a gente tá na fazenda, é bom a gente ter algumas coisas. Olha isso! Vou botar essa luva aqui. Pra ficar estilosa. Bem de férias na fazenda. Uma mochila de cocózinho eu boto. Ai, gente, será que vai ficar estiloso isso? Tá acabando o tempo. Eu não botei cabelo ainda. Cadê cabelo? Ai, meu Deus. Cabelo tá ali, ó. Cabelo tá ali. Cabelo tá ali. Será que os outros estão conseguindo colocar os cabelos, gente? Cadê o meu cabelo? Esse aqui é o meu cabelo. Esse sou eu. Aqui, pronto. E agora? Eu quero um rosto. Um rosto decente, minha gente. Onde que tem aqui? Ó, eu quero botar o meu óculos. Porque eu uso óculos. Vamos botar um rostinho. Ai, eu gostei desse. Este rostinho. Vai, minha filha. Não tô conseguindo colocar esse rostinho, não. Ai, meu Deus. Ele não tá querendo colocar esse rosto em mim. Vou ter que colocar outro. Ai, não gostei desse rosto. Eu quero aquele rostinho ali. Gente. Por quê? Agora foi. Agora. Não, eu não vou botar máscara, não. Aqui, cadê o óculos? Um óculos escuro seria bom, né? Pra gente... Olha esse daqui. É uma coisa bem... Nossa, gente. Eu tô bem diferentona nessas férias, hein? E agora, eu vou ficar com essa cor cinza? Me expliquem aí, galera. Pelo amor de Deus. Cor cinza? Eu vou ficar na cor cinza? Vamos colocar também um fone de ouvido? Porque eu acho bom cuidar das coisas também usando fone de ouvido. Por que que tá todo mundo com cor? Eu não tô com cor. Eu tô cinza. Vou lá no corpo. De repente, o corpo. Treze. Doze. Ai, meu Deus. Nove. Oito. Sete. Ai. Vai. Vai. Botei qualquer cor aqui. Volta. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ai. Consegui. Fechou as cortinas. Vamos lá. O Yono, eu, Vitor, Xicaribu e a outra menininha ali. Eu tenho que votar em alguém, é isso? Gente, mas ninguém aqui tá com férias na fazenda, não. Cadê as botas das pessoas? Vou votar. Eu vou votar. Eu vou votar na Xicaribu. Porque assim, ó. Tá meio borboleta, né? Fazenda tem borboleta, tem bichos. Tô vendo que eu não sou nada fashionista, hein? Sou nada fashionista. Escolhendo vencedores. Olha, a Xicaribu conseguiu ganhar. Que chique, que chique, que chique, que chique, chique, chique. Legal. E agora? Como é que a gente faz pra sair daqui? A gente não sai? A gente fica esperando? Eu não quero comprar essa roupa aqui não, galera. Mas eu quero jogar esse jogo mais uma vez. Ó, saiu. Deixa eu sair daqui também. Vou comprar? Vou comprar, gente. Vamos comprar. Vamos comprar tudo. E pronto. E como é que a gente faz pra sair? Sai daqui em cima, pessoal. Alô, Pradinha. Agora eu quero jogar de novo. Porque agora eu entendi todo o espírito da coisa. Agora eu vou fazer um negócio bem diferentão. Bem chiquetérrimo. Vocês vão ver. Olha lá, quero de novo. Quero de novo. Vamos lá. Vamos esperar. Tchutu, 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 tchutu. Vamos ficar aqui voando. Voando. Pronto. Será que vai ter jogadores? Porque depois que eu terminar esse segundo look, eu vou passar o código de passe prêmio pra vocês. Tchutu, 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 tchutu. Olha lá. Qual vai ser o visual? Vilão? Gente! Vilão é muito bom! Eu quero um cabelo de vilão bem maquiavélico. Como vai ser o cabelo de vilão maquiavélico, gente? Aqui. Ó. Meu Deus do céu. Não sei o que fazer. Pra ser vilão. Eu não sei o que fazer pra ser vilão, gente. Vou botar esse aqui. Não. Esse aqui não é cabelo de vilão, não, gente. Ai, senhor. Que dificuldade. Vou botar essa. Tá bem diferente isso aqui, hein? Pode virar um vilão isso aqui, hein? Pode virar um vilão. Agora eu vou pra próxima aqui. Essa próxima aqui é a cor da pele. Nossa, ele vai ser verde. Um vilão bem diferentão, assim. E agora? Próxima porta. Hum, aí dá pra ter essa asa daqui, hein? Bem, uma coisa bem esquisita, sinistrona, assim. E eu quero uma luva verde. Ah, mas luva verde não vai... Não vai adiantar muito. Eu quero uma luva dessa daqui. Beleza, tá acabando, minha filha. Vai logo, vai logo, vai logo. Faltam poucos segundos. Faltam poucos segundos. Eu quero uma bota dessa. Tenho alguma coisa pra colocar nas... Deixa eu ver. Vai ser essa mesmo. Tudo bem, tudo bem, meu bem. A gente não é muito bom de montar vilão, não. Acabei de crer nisso. A gente não é muito bom de montar vilão. Aqui, uma calça preta. Ai, aqui, ó. Que legal. Essa aqui com ossos. Porque a gente é mau. A gente é muito mau. Porque a gente é vilão desses bem horrorosos. E a gente quer destruir aqui tudo do planeta. Ai, meu Deus. Eu não tô sabendo qual que eu coloco aqui. Vamos botar uma... Essa daqui. Beleza. Agora vamos pra próxima. Meu Deus, eu vou passar falta poucos segundos. Isso aqui é o quê? Um fone de ouvido ou alguma coisa? Tinha que ter um com espinhos, né? Deixa eu ver se tem algum com espinho aqui. Não tem. Não tem chapéu de bruxo. Nada disso. Ai, 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 ui, ui. Meu Deus. 58, 57. Ai, chuchu. Ai, chuchu. Me dei mal. Não quero colocar óculos, não. Não. É a última coisa. Então vamos ver alguma coisa aqui que fique bem sinistra nele. Olha esse rosto aqui. Esse rosto vai ficar bem sinistro. Ah, é isso, gente. 39 segundos. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o cabelo que a gente já escolheu. Sim, será que eu tô parecendo vilão desse jeito? Eu acho que eu sou tão boazinha que eu não consigo me pensar em ser vilão. Isso aqui é o jeito de andar? Não, isso aqui é a cor da pele. Ah, não. Mas tem o corpo lá, gente. Lá atrás. O tipo de corpo. Eu quero esse daqui. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Êêêê! Fechou as cortinas. Abriu a cortina. Lara, cu alguma coisa. Chaco sei lá o quê. E Jaqueline. Gente, que legal. Vamos votar? Deixa eu ver em quem que eu vou votar. Olha, eu acho que a Laura pode estar legal assim, né? A Laura tá legal. Vou votar nela. Vamos escolher os vencedores. Nossa, a Laura teve 3 votos. Laura, parabéns. Que chiquetosa que você está. E dá pra comprar esses itens que eu fiz aqui? Deixa eu ver se dá pra comprar os itens. Nossa, eu não tenho esses itens, tem certeza? Tudo bem, vamos comprar tudo. Esse fone de ouvir diferente. Esse rosto de barbitha. Essa calça, essa calça, essa coisa, essa asa. Pra mim, eu tinha tudo isso. Mas tudo bem. Bora sair daqui. E deixa eu olhar aqui. Fashion Stars. Só consegui uma estrelinha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, meu bem. E consegui algumas moedinhas. E agora, gente... Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Eu tô nesse estilo maravilhosamente bárbaro, né? Dessa armadura. Que vocês vão conseguir essa roupitia maravilhoso. Justamente pelo passe premium deste festival. Que tá chuchu, beleza. Quem quer, quem quer, quem quer. Eu quero também. Eu já ganhei. E você pode ganhar. Já abriram o site? Ok, ok. Então, se preparem. Porque eu vou começar a passar o código. É agora. Bora lá. Tum, tum. Primeira letrinha. Letra maiúscula. Sempre são todas letras maiúsculas. Letra T. De tatu. E agora? Agora vai ser um número. O número 4. E depois deste numerozinho, o que mais vai ter? Depois deste numerozinho, vai ter uma letra. Letra S. De sapo. E depois vai ter outra letra. A letra H. E depois tem mais letrinhas. A letra A. De amor. E depois tem mais o que? Depois continuam as letrinhas. E a letrinha vai ser a letra B. De bola. Depois vai ter um número. Que é o número 0. E depois do número 0. Vai ter outra letrinha. Que vai ser a letra C. De cachorro. E depois da letra C. Vem número, gente. Vem número. Número 7. E depois do número 7. Vem o número 1. E depois vem letra. Letra Y. E depois letra A. Cliquem em OK. E resgatem o seu passe prêmio Fashion Festival. E é isso aí, galera. Nunca se esqueçam que sempre terá vídeos aqui no canal. Justamente com códigos. Tanto de gemas. Quanto de outfit. Quanto de passe prêmio. Pra vocês se divertirem e ficarem super felizes. E eu também fico feliz quando vocês ganham. Escrevam aí quem ganhou. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês. Que assistem Bonecos da Lu. Tchau. 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 Tchau.